Olá Paulo, olá Dorcas, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, uma alegria poder estar de volta dentro do programa Gente Legal para representar a Igreja Adipel, setor Pedro do Vigo. Eu quero antes de começar, mandar um abraço especial para o meu pastor presidente, pastor Nilton Pereira Abreu, pastora Lídia e todos os pastores da Adipel. Muito obrigado a todos pelo carinho. Hoje é um dia muito especial, porque estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês das mães. Você que está nos assistindo, não sei se você sabe, eu trabalhei no rádio há mais de 15 anos. Eu tinha um programa no rádio e no meu programa tinha vários quadros. Entre eles tinha o quadro Mãe, a Eterna Rainha do Lar. E todos os dias no meu programa eu abraçava todas as mães. E hoje eu quero recordar esse momento, momento que marcou a minha vida, marcou a história de todas as mães que me acompanhavam pelo rádio. Porque o mês de maio é o mês das mães. Mãe é remédio que cura a ferida. É bálsamo que suaviza o sofrimento. Mãe é o maior presente de Deus para o homem. Para a mulher, você que tem a sua mãe, neste mês de maio você tem que redobrar o seu carinho. Não só no mês de maio, porque a mãe merece todo o amor da vida. Ela merece atenção, merece carinho, merece abraço. Agora, eu fico observando que nos últimos anos, quantas pessoas têm deixado a desejar com relação à mãe? Quantos filhos estão tão distantes? Filhos que não agradecem. E a Bíblia fala, em Êxodo, capítulo de número 20, verso 12, diz assim, ó, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Então a Bíblia é bem clara em dizer que nós precisamos honrar os nossos pais. E esse mês de maio é o mês de você honrar a sua mãe. Mãe não quer só presente. Mãe não quer ser lembrada só no mês de maio. A mãe merece ser amada todos os dias. Todos os momentos. Então eu te peço, ame a sua mãe. Dê a sua mãe o carinho devido que ela merece. Além do presente deste mês de maio, dê a ela um abraço gostoso, um beijo. Diga a ela que você a ama e tudo será melhor na sua vida. Deus há de honrar você. Não se esqueça que a palavra de Deus nos manda honrar os nossos pais. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E até o próximo programa. E não se esqueça, mãe é o melhor presente de Deus para o ser humano. Deus te abençoe e até lá.